Olá, meu nome é Bárbara, eu sou professora de História e Sociologia, sou produtora do podcast Cala a Boca Bárbara e eu estou aqui no canal da Verses e Nacionalidades para contar para você um pouco da história da Itália. Esse é o quinto vídeo de uma série de dez vídeos. Hoje vamos começar a conhecer o que aconteceu com o território onde hoje é a Itália, pós fim do Império Romano do Ocidente. Então se você tem nos acompanhado até aqui, ajude compartilhando com seus amigos os nossos vídeos. No último vídeo eu te expliquei que o século quinto foi marcado por diversas invasões dos povos germânicos no Império Romano do Ocidente. Lembrando que os povos germânicos eram aqueles povos que viviam próximos ao Império Romano do Ocidente, mas que tinham culturas e hábitos totalmente diferentes. Esses povos, à medida que iam conquistando diferentes territórios do Antigo Império Romano, iam formando seus reinados. A Península Itálica foi invadida pelos Ostrogodos, enquanto Sicília, Córcega e Sardenha foram invadidas pelos vândalos. Mas pouco tempo depois, essa mesma região vai ser invadida pelos bizantinos durante o governo de Justiniano, entre os anos 525 e 567. O Império Bizantino passou a ser chamado assim, pós-divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Lembra que eu falei disso no último vídeo? Mas os bizantinos vão perder parte da sua região conquistada para os francos, que vão conquistar aquela mesma região durante o século VIII. Então, para a gente entender como é que ficou, depois desse monte de conquista, a Península Itálica, a gente vai ver no mapa. Veja que a porção centro-norte foi toda conquistada pelos francos e a porção centro-sul se manteve sob domínio dos bizantinos. E aqui, uma informação importante que você precisa saber sobre a dominação dos francos. Durante o governo do Pepino Breve, ele doou uma parte do território conquistado para a igreja. Então, essa porção de terra ficou sob controle do Papa. Posteriormente, parte desse território doado para a igreja vai se tornar o que hoje é o Vaticano. Conquistas daqui, conquistas de lá, os primeiros séculos, pós-fim do Império Romano, vão ser marcados por essas conquistas e por essas dominações mesmo. E isso é muito importante para a gente entender toda a diversidade cultural que existe na Península Itálica atualmente. Porque essas diversas dominações e essas diversas culturas vão interferir e influenciar diferentemente cada região da Itália. Não é à toa que a Itália está cheia de dialetos diferentes, comidas diferentes em cada região, modos de construir suas casas diferentes em cada uma dessas regiões. Então, para a gente entender cada um desses lugares, a gente precisa entender como é que se deu essa formação desses territórios na Península Itálica. Então, para a gente entender a Constituição Territorial, que aconteceu principalmente entre o século V e o século X, a gente precisa entender que uma forma bastante utilizada naquela época e principalmente durante o Império Franco, foi a doação de terras entre um chefe militar e o seu subordinado. Esse era um costume dos povos germânicos. Então, o chefe militar, ele era considerado ali o líder e, posteriormente, ele podia se tornar o rei. E ele doava porções das terras dominadas pelo seu exército, digamos assim, para os nobres de confiança que tinham servido junto a ele para a dominação, para a conquista daquelas terras. Então, os nobres, que eram chamados os nobres mais fiéis a esses chefes militares, eram os duques, e os duques vão receber as maiores porções de terra, que depois vão ser chamados de ducados. Os marqueses vão ficar com as porções de terras que estavam em disputa, e os condes vão ficar com as menores porções de terra. Cada uma dessas terras vai ter uma certa autonomia, e o chefe dessas terras vai ser chamado de senhor feudal. Por isso, esse sistema de distribuição de terras, que vai ser utilizado em boa parte da Europa, vai ser chamado de feudalismo. O senhor feudal tinha autonomia em relação ao rei, mas era vassalo desse rei, que era quem tinha doado as terras a ele anteriormente. Com o passar do tempo, esses feudos vão ganhar uma certa autonomia, mas esse é o assunto do próximo vídeo. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque importantes cidades italianas, como Florença, Veneza e Siena, foram importantes ducados naquela época. Bom, então se você quer saber como algumas das cidades italianas foram formadas, você não pode perder o próximo vídeo. Muitas mudanças aconteceram a partir do século X na Europa e na Península Intálica. Então, não perca. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, vocês me encontram no Instagram com o arroba calaboca__barbara ou o perfil da Versese Nacionalidades, que é o arroba versese.nacionalidades. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri